O que é o Patrick? O Patrick, como é bem? Dois dias de UEGA. Conta-nos, por mim, naturalmente, ayer com a bike contra o contra-cante de América. É tudo um UEGA-HOPI duro. Eu quero que o nível da HOPI parei. Um UEGA de duas horas e meia. Eu quero que uma HOPI boa. E, no final, eu ganhei três sets. Eu quero que tenha uma boa experiência. Para o que você ganhou do mês, porque no primeiro set, eu vou começar um pouco de troca. Mas depois eu vou começar a ganhar uma maia. E você tem uma boa batalha, em seguida o ranking de HOPI? Sim. Eu tenho uma boa batalha aqui, quando eu estou em top 25 do mundo. Eu estou com mais torneos com os EUGA. Eu estava um pouco nervioso no primeiro set, mas eu fiz uma batalha. Eu estou com mais torneos com os EUGA. Eu estou com mais torneos com os EUGA. Então, depois eu tenho dois sets. Eu comecei um jogo mais meu. Eu ganhei dois sets. E depois eu tenho três sets. Eu quero que tenha falta de experiência. Para mim, o americano, eu ganhei. Eu tenho um jogo bastante fácil, digamos, contra Bahrein e Kazakstã. Conte-nos como foi hoje. Eu estou com mais torneos com o Júnica do Júnica. Eu estou com você com mais torneos. Eu tenho um desafio muito alto. E eu tenho um desafio assim. Eu tenho um desafio muito tempo desse jogo. E eu tenho que ir para você. Por favor, eu tenho um campeão aqui. Eu tenho um desafio aqui. pequenos, sempre fomos grandes rivales. Patrick é muito bom amigo de nós. Eu acho que começamos muito solido hoje, jogamos um bom nível de tênis e muito feliz por a vitória de hoje e espero seguir assim por dois ou três dias. O que podemos esperar de vocês dois? Nada, esperamos ganhar partidos por partidos, não pensamos em ganhar o torneio, temos partidos por partidos, temos que concentrar-se, jogar nosso melhor nível de tênis e divertir-nos. Isso é o principal. O game plan para o próximo jogo? O game plan para o próximo jogo é que nós vamos jogar. Nós vamos jogar o jogo, eu conheci o jogo, então, nós vamos jogar um jogo de tênis e nós vamos jogar um jogo de ponto por ponto, jogo para jogo. Quem é o próximo contra o cante? Não sabemos ainda, acho que são uns franceses ou uns serbios, não estou seguro. Mas os dois conheço bastante bem, são muito bons jogadores, muito amigos meus também. E, sem dúvida, vai ser um jogo muito duro amanhã. É isso aí, gente. Obrigado. 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 Obrigado.